falávamos de um domínio sem domínio, falávamos de espíritos que estão compromissados com o Brasil e que agora estão assumindo a liderança da nossa terra, da nossa gente. O que é mais forte? Um cargo ou uma ideia? O que é mais forte? Um cargo ou uma ideia? Não é? O que é mais forte? Uma palavra ou uma ação? O que tem mais força? O que sai da boca ou o que se faz com o coração? É o que nós vamos ver, não é? É a nossa união. Somos juntos. Vibrações de paz pelo Brasil, não é? Vibrações para o Brasil, vibrações para o mundo. Não é isso, gente? Nós mostramos ao mundo quem nós somos, não é? Nós mostramos o Brasil e para o mundo. O poder que tem a fé. Você vibrar por uma coisa que sabe que realmente vai acontecer e que vai ajudar a todos nós.